A abelha já está aí, aqui no tronco de um buzeiro. Eu acredito que dê para ouvirem o barulho do labor delas. Com o entra e sai, pegando néctar nas flores. Nessa época na capinga a florada está começando. Vejam como é lindo, entra e sai. Delas, namorada. Ela produz pouco mel. Aqui como é um buzeiro, ela deve produzir um meio litro de mel por ano. Mas o proprietário da roça aqui, ele nunca mexeu. Ele deixa elas aí ficarem bem à vontade. Também porque se mexer para tirar esta abelha vai estragar o pé de um buzeiro. Fazendo esse registro desse belo jatai, trabalhando no dia 9 de novembro de 2020. Continua. Continua. Continua.